bom dia amigo fazer agora o comentário de fechamento do dia 11 do 4 da segunda-feira ontem meu nome é palex colocar esse alertinho que o vídeo encarado por amizade educacional a gente não recomenda a compra nem a venda que a idéia mais é pra ensinar os setores estratégias eu faço o vídeo mais pra ficar mais fácil a visualização tá vamos lá então o dólar na rola futuro diário não tem nada do lado da setinha que é diário perdeu aquele suporte também é como me acompanha no facebook não viu que eu falei ou dólar vai subir rompe essa ele teria ea mm200 também no verde ou ele vai perder suporte da lateral da venda que ele estava meio lateral condicionado perdeu o suporte volume zinho alto então a idéia agora já falei há muito tempo é o que vim buscar agora essa zona de suporte aqui 3 e 15 20 30 mais ou menos tá eu trabalho sempre com zona eu não trabalho com número fixo meu conceito é sempre zona onde suporta na resistência a então o alvo agora é essa região aqui embaixo vai chegar ninguém sabe não tem como saber o que é nas técnicas não existe previsão mas muita gente tentando previar que vai acontecer eu deixo o gráfico me mostrar aqui deu venda perdeu o suporte para poder entrar vendido se perder essa mínima hoje a venda também tá o gráfico me mostra eu sou um cara um trader que eu reajo ao gráfico é muito mais fácil do que eu ficar tentando querer saber o que vai acontecer no futuro então pra mim não interessa ontem não interessa não interessa agora como vai abrir o mercado se o gráfico vai falar para mim vai brinhar mas eu vou reagir aos sinais que o gráfico mostra seja em qualquer prato que eu pego é qualquer prato então aqui ama hoje perder suporte aqui venda essa mínima coloque o top aqui é um top grande é um top grande tá mas aí você faz seu controle de risco certinho que por quisesse tem vendido vendia ontem na pera de suporte também poderia ter vendido escolhe um nível aqui e bem eu vou tratar sempre aqui no corpo do que ando esse corpo aqui também que é o corpo mais baixo e pode pegar as sombrinhas também eu coloquei em outros vídeos colocam o outro aqui na sombrinha de coloque ele mais coloca aqui é mais fraquinha também não poderia ter vendido aqui ou aqui teve um belo lucro tá então dólar tendência de baixa né continuo congestionou o pessoal ficou na dúvida agora ontem venda vamos ver o ebob ebob teve aquele padrão que pessoal falou que é uma cunha eu não acho que isso é cunha para mim cunha tem que vir uma perna de baixa aí depois faz o movimento de alta aqui não ela já serve uma cunha de movimento de alta tá a cunha verdadeira é o que a a perna de baixa e faz essa cunha aqui depois ele cai ela perde cai eu não acho que seja uma cunha mas muita gente tá falando eu respeito a opinião né cada um e os seus métodos e deu bem quase ponte estudou por determinados livros professores mas eu prefiro acreditar que seja cunha ou seja outro dia porque que o avião ontem abriu forte né abriu aqui não dá pra ver o futuro depois vou mostrar o futuro e abriu em gap né aqui abriu ó foi lá em cima isso mostra o que olhando esse candle no diário eu nem sei o nome desse quendo eu não quero saber tá pra mim não importa o nome de quem eu sei que o que é mostra a fraqueza porque ele abriu foi lá no alto essa sombra superior já mostra o que que entrou pressão vendedora ele fechou perda mínima fechou negativo ainda tá vendo então mostra que um pão pregão que não os vendidos dominaram né vendedores porque os compradores não conseguiram fechar perda máxima tá levemente negativo né 0 25 tem espaço espaço para já chegou a superar né a mm-21 mm9 ativou até um setembro 1.1 tá que ele vai virou e você marca essa máxima deu entrada o stop você coloca nessa mínima aqui que eu acho melhor tá correndo três tá e bota mim você olhando o gráfico esse que eu gosto de bater o olho que você vê aqui nem tá bom operar porque olha só eu vejo logo um retângulo aqui ó tá lateral não é bom operar lateral igual dólar o dólar agora não ele rompiu então e bota pra mim só merece compra daqui pra cima e venda eu só acho que vale a pena vendia a paz da m200 minha média vida sempre 200 minha média amarela é sempre 1.021 aritmética as duas e a exponencial mm9 é de lá está sempre qualquer grafo meu isso então perdeu aqui venda superou aqui conta tá no meio está indefinido tudo bem que está indefinido entendi que faz algo que vem baixa sobe depois cai com essa esse noticiário político ainda não tá ajudando muito então se perder essa mínima hoje pode até chamar vendinha só que essas duas médias aqui para segurar estão ascendentes ainda tá vendo eu não acho que seja uma venda interessante aqui se perder esse fundinho pode vender até pode mas vai ter logo a mm-200 para segurar ela costuma segurar tá vendo aqui a venda boa o que é abaixo da mm-200 e abaixo dessa mínima já tá então não deixar ele se definiu nem não fazendo questão de operar eu nem operei aproveitei para realizar logo na abertura uma vez que eu tinha sair fora habitou principalmente né caiu forte depois eu consegui sair bem ainda sair de pegar filhos aí da irmã que eu tava também vamos ver né deixa rolar o input como o semanal de bola rapidinho semanal ativo 179.3 porque esse é o que é da referência maior fechamento depois teve um que andou fechou abaixo do fechamento porém acima da mínima depois teve esse que andou deixa eu tirar essa cunha aqui pera teve sequência também fechou abaixo desse aqui então aqui já você tá só que a mão muito aqui no alto não é interessante tá depois teve sequência fechou abaixo eu trouxe o fechamento pra cá ó a massa do gatilho e ontem superou a massa então deu entrada stop aqui na mínima tá o stop tá aqui e bolo já deu entrada no semanal que eu quero um quadra que é em mm-200 é que o mm-200 semanal também segurou tá vendo ó fica de olho nessa média aqui ó como ela segura a média verde e tá no canal né quem me acompanha já sabe bota no canal de baixo ainda não superou e só vai andar mesmo e bob depois que ele superar em essa ltb e estou aqui essa linha de tendência de baixo do canal daqui pra cima tá vendo ó aí sim você fica esperto tá até superando estou aqui já ó então aqui é uma resistência mais forte tem um dois três testes de baixo tá vendo ó então daqui pra cima que o bolo vai realmente andar mais ou menos 62 300 para cima aí vai buscar o topo histórico tá tá dentro do canal de baixa mas já tem uma entrada no set up no semanal deixa eu ver um infuso rapidinho ontem né tá vendo ele abriu forte subiu lateralizou a outra entrada seria o que se tivesse rompido aqui pra cima não rompeu né a massa da primeira hora depois veio veio caindo aqui dá pra traçar uma ltb mais ou menos não gosta nada muito certinho tal eu só uso reta para ter noção eu me acostumei a operar assim eu não fico tratando tudo certinho a única coisa que eu uso certo é o stop e os pontos de entrada de setup tá que eu dou uma margem de 1 até dependendo da liquidez do papel 1 a 5 centavos 1 a 10 centavos dependendo da liquidez do valor do papel então se eu não peço ltb aqui até dá pra apontar alto tem um gap aberto né eu coloco mais ou menos aqui ó esse gap grande aqui se perder esse suportezinho aqui também não entra aqui e talvez feche o gap bom então é isso pessoal vou analisar só esses três vou deixar aqui o meu e-mail tá quem quiser entrar em contato comigo o blog também eu tô postando menos agora no bode ou mais no facebook ainda nem coloquei o endereço aqui é velho esse cartazinho aqui as regras dos top traders depois dá uma olhada com calma vou deixar aqui muito importante isso aqui eu só passei a operar melhor depois eu comecei a seguir algumas coisas aqui tá aqui o meu livro um fundamento na tecla de ações 310 páginas livros 2 340 páginas mais ou menos estratégias profissionais aqui o maior por isso adivinha o rei dos mil quando eu lancei esse livro em 2014 eu enviei um exemplo lá pra ele ele escreveu eu não tenho uma mínima fração de dúvida que um dos melhores senão o melhor material é mais completo que já vi de estratégia estudos de analise tec até depois de renda tem psicologia 3 muito bom mesmo parabéns isso foi em 2014 mais ou menos em março quando eu lancei o livro tá e agora na sexta-feira o grande andré machado compartilhou essa publicação lá no facebook dele também me deu imenso sou muito agradecido ao rei dos micos pra mim o maior florista do advim e o andré machado também os meus chegaram hoje só deu tempo de falhar mas já subiram para o topo da minha lista de melhor o manual material de analise tec publicado no brasil por um autor brasileiro recomendo parabéns o material é riquíssimo eu ficava hoje a tarde folheando e babando com a quantidade de informação e com capricho só pensava eu queria ter só 10% da disposição do palé para fazer um trabalho então muito obrigado andré machado muito obrigado mesmo entendeu muito obrigado o rei dos micos também e quem quiser olhar olhar sem compromisso o livro me manda um e mail aqui o palé que nome é nova hoje me ponto com que eu vou enviar o sumário eu envio dois sumários livros com alguns exemplos e os todos os dados certinhos tá no blog também tem vai na venta no blog tá lá livros lá em cima tem uma guia chamada de livros é na parte de cima né aí tem todos os dados lá tem dois vídeos que eu fiz sobre os livros muito legal vocês analisem qualquer coisa me manda um e mail eu compro através do blog também o e-mail tem um desconto muito bom o blog não tá logo já tem muitas taxas que eu pago seguro aí não tem como eu dar desconto não o sedex também está sendo muito caro tem lugar para o brasil que chega a 100 reais entendeu aumentou muito o sedex mas o mas eu que pago o frete tá dos dois então é isso aí eu vou colocar esse vídeo mais tarde a gente se vê um abraço gostei e aí eu vou colocar esse vídeo